Salve amigos da bola, salve amigos do futsal, salve torcedores do mundo. Hoje temos a satisfação de bater um papo aqui na página da Liga com os nossos craques, Jean Boverini e Vini. Então, estamos muito contentes com essa oportunidade. Meu nome é o Emerson, integro o time de comunicação do Foz Cataratas. E hoje vamos falar aqui de sonhos, desafios, dia a dia e um monte de outras curiosidades que já estão vindo muitas perguntas aqui para nós. Gostaria muito de agradecer o espaço aberto pela Liga, a audiência de todos os times e já aproveitamos a oportunidade de convidar você, que está conectado, enviar sua pergunta, sua dúvida, sua mensagem de apoio ao time, ao Foz Cataratas, ao Vini. E aqui é o Boverini que está representando todo o elenco hoje aqui nessa conversa. Aqui vamos falar de sonhos, o amor pelo futsal, como começou a carreira. E já chegou aqui a primeira pergunta. O que representa este momento do Foz Cataratas para você, Boverini, para você, Vini, indo para as quartas de final, nessa campanha, nesse projeto do Foz Cataratas, um passo de cada vez? Bom, eu acho que foi muito emocionante. Nós tivemos um trabalho muito grande até conseguir estar entre os dois três. Nós éramos uma da equipe que era... Fomos um vato e tinha muita dúvida. E a gente conseguiu o nosso objetivo, que foi visto no começo do ano, que era estar entre os oito melhores do país. E isso daí nos deu muito mais vontade, muito mais força de estar passando, estar indo para mais uma fase. E isso daí é o que a gente esperava mesmo dentro do começo do ano, estar entre os oito e colocar a cidade de Foz do Iguaçu e o Foz Cataratas, onde o passado já tinha uma história, vivendo um novo momento. Boa tarde, né, todos que estão acompanhando. Eu acho que o primeiro ano de uma equipe é muito complicado, a gente sabe das dificuldades, das coisas que a gente vai aprendendo, a equipe toda vai aprendendo durante a competição. E ainda mais por essas oitavas, com o Pato, um clássico regional, a dificuldade aumentou com isso aí. Então, acho que deu muita força para a equipe de Foz Cataratas, para a sequência da Liga, para a sequência do ano e até os próximos anos. Acho que esse resultado não foi só passar para as quartas, tem muito mais além disso. Chegou mais uma pergunta aqui, do Ricardo Silva. Como que foi o início da carreira de vocês? O que? Como que o Wolverine começou a jogar bola, o Vinho? Conta aí. Ah, o meu pai, meu pai ex-eiro, meus 5 anos, ele sempre foi o goleiro também, né? E ele me levava para todos os jogos que ele tinha e alguns desses jogos, tinha muitas crianças, muitos filhos de outros jogadores ali. E, uma dessas vezes, tinha um treinador que foi assistir o jogo do meu pai e ele acabou me convidando para jogar futsal. E, até então, eu me espelhava muito do meu pai, gostava muito do meu pai de jogar. E, na época dos goleiros, que eu era muito vidrado no futebol de campo, eu gostava muito do Zete, que eu achava ele um baita do goleiro na época. E, eu comecei em 1990, lá na Arel, que era um clube alemão lá em Londrina. Então, lá foi onde começou tudo. O meu registro, até 2011, o meu registro de Federação Paranaense era o mais antigo em atividade ainda no futsal paranaense, até 2011, de 90 a 2011. E, eu comecei lá e acabei seguindo a minha profissão. E o Guinho? É, eu acho que como a maioria, né, que joga, eu comecei atualmente com o meu pai, melhorava o AD, eu me incomodava sempre para ir junto, né, e pedia sempre para me botar em uma escolinha, para ter mais contato. E, eu sou de Chapecó, né, ele me botou na escolinha de futsal da ABB, de Chapecó. E, aí, começou, sempre, joguei lá, depois eu me mudei para Florianópolis, aí continuei jogando lá no 12 de agosto, que era do lado da minha casa. E, também, foi assim, sempre, passava o dia inteiro jogando bola, se deixasse a noite toda. A gente ficava lá jogando bola, mas a influência maior dele foi do meu pai. E, como que é, ser jogador de futsal, nos dias atuais, quais são os desafios, quais são as dificuldades, a procuração? Bom, acho que a maior dificuldade hoje do nosso esporte é ter pouca visibilidade. Acho que o nosso esporte tem pouca visibilidade ainda, nos momentos mais decisivos, a gente tem muita visibilidade. Mas, durante o campeonato, tanto o campeonato Paranaense, Gaúcho, Catarinense, eu falo porque eu joguei lá, nesses estados, eles têm pouca visibilidade no campeonato em si. A nossa maior dificuldade é assim, se o esporte não está sendo visto, com certeza não vai ter ninguém para conseguir ajudar. Então, eu acho que hoje a nossa maior dificuldade é isso daí. E jogar futsal, para nós que vivemos, é sempre um prazer, é um amor, é muito bom estar na quadra. Eu acho que a visualização, a visibilidade do futsal é muito pequena pelo número de praticantes, sempre tem um país, acho que é um dos esportes mais praticados, com pouco espaço ainda para todos. O que a gente faz, a nossa vida inteira, o que a gente ama fazer, o que a gente luta, o que a gente vai fazer, passa por todas as dificuldades para fazer o que a gente gosta. Mas, a gente sempre falta é isso aí, mais apoio, mais visibilidade, talvez uma estrutura melhor também. Eu acho que falta um pouco isso, mas a gente está jogando e lutando por essas coisas. Como está sendo a adaptação, como está sendo a recepção da cidade? E chegou aqui a pergunta da Gaiane, como está sendo essa troca, essa relação com a cidade, com a torcida, se vocês já viveram algo parecido. O que vocês falassem um pouco dessa experiência aqui, de Foz do Iguaçu? Bom, eu contei essa história no começo do ano, e vou repetir. Em 98, 99, eu tinha de 13 para 14 anos. E eu jogava, vim jogar um Paranense aqui, categoria de base, em Foz do Iguaçu, no Instinto Floresta, Clube Floresta, que era Floresta Futsal na época. E, nesses dois anos que eu vim aqui, eu peguei os jogos grandiosos do Foz do Iguaçu, do Instinto Foz do Iguaçu, que foi Foz do Iguaçu e Atlético Mineiro. Tinha Manoel Torquias, Falcão, Wander Carioca, tinha grandes nomes ali, que me encantou muito. E, no ano seguinte, eu peguei o Internacional. Eu fui crescendo, fui vivendo a minha vida, e eu sempre imaginei como seria Foz do Iguaçu com uma grande equipe. A equipe antiga acabou, e os novos gestores da Foz Cataratas conseguiram trazer de novo aquele espírito do Foz da torcida, mesmo da tua torcida. Sobre a torcida, sobre a cidade, não tenho reclamado. Foi a recepção maravilhosa que eu tive aqui. Sempre joguei contra. Agora, a favor, eu estou sentindo essa emoção quieta dentro da quadra, com o ginásio cheio. A felicidade fica muito grande. Toda vez que você entra no ginásio lotado, você quer representar muito bem aquela camisa que você está vestindo, ainda mais com o apoio da torcida. A torcida aqui é inquieta. Ela não deixa um minuto, nem nós, nem o adversário, em paz. Isso daí é muito bom, maravilhoso sentir isso daí. Eu conheci a Foz do Iguaçu só no passeio, nunca tinha jogado aqui. E ouvi essas histórias de torcida, das equipes que já estiveram aqui, mas eu nunca tinha vivido. Foi uma surpresa grande quando eu vi o ginásio sempre cheio, a torcida apoiando, do jeito que apoia. Eles são fanáticos, agora viajaram para o Bato Branco, fizeram aquela festa toda lá. Então, eu já ouvi histórias, mas mesmo assim eu fiquei muito surpreso com esse fanatismo da torcida. E a cidade em si também é muito boa de morar, muita coisa para fazer. Não consegue viver aqui sem sentir tanta falta da cidade que morava mais, da minha cidade. E superou a expectativa? No meu caso superou. Eu já tinha, já conhecia, né? Turista, já achava legal, mas mesmo assim superou muito a expectativa. A cidade em si, eu sou de Londrina, eu não vivi uma grande parte de Londrina. Londrina é a maior que Foz do Iguaçu. Porém, Foz do Iguaçu te dá um... Para você viver aqui é muito bom, é cidade turística, você tem sempre algo para fazer. Eu da minha carreira depois de sair de Londrina, não morei em cidades grandes. Morei só em cidades no máximo 80 mil habitantes, 100 mil habitantes no máximo. E aí eu venho para Foz do Iguaçu que está sempre lotado a cidade e tudo mais. É impressionante como é bom viver aqui. É muito gratificante você estar do lado de uma coisa tão grande que é as cataratas, que é toda a cidade turística e aqui é maravilhoso estar aqui. Maria Rodolfo, está conectada, está mandando um beijo para o Wolverine, a mãe do Wolverine. O Lucas Queiroz, Diana, tem vontade de jogar em outro time? Edith, tomara que eles fiquem muitos anos aqui. A torcida está grande aqui na rede, né? Como fica a preparação para essa próxima etapa, que é decisiva, que é super importante, que é a mais importante da história do Foz do Cataratos do Sábado? É, eu acho que agora o Foz do Iguaçu já acabou, né? Essa semana já foi um ponto total nesses jogos das quadras, esperando o adversário. Mas isso é o que a gente fez durante o ano inteiro, né? A gente trabalhou muito, se dedicou ao máximo, mesmo com derrotas difíceis, nas vitórias também. A gente sempre se dedicou ao máximo, com os profissionais, aos treinos. E foi assim que a gente chegou até aqui. Eu acho que se a gente quiser passar daqui, que é o objetivo de todos, a gente tem que continuar fazendo isso, talvez um pouco mais. Eu falei, eu lembro do jogo lá, que a gente precisava curtir o momento, né? Se a gente não curtisse o momento naquela hora, esses momentos são passageiros. A gente já ia ter que se preparar para outra batalha. Nós curtimos o momento, nós vivemos o momento especial do Foz do Cataratos. A partir da hora que a gente voltou para a quadra para treinar, nós voltamos todos os nossos postos em Paranense e a Liga de novo. Então, a gente sabe que vai ser outra batalha muito árdua, muito difícil. Porém, a gente está se preparando muito intensamente para chegar, para a gente conseguir uma classificação inédita para o Foz do Cataratos. Chegou mais uma pergunta bem interessante. Louverini, qual o seu melhor momento que você já viveu em Futsal? Pergunta para os dois. É difícil falar, né? Eu acho que o ano passado eu tive um bom momento também, eu acho que em Floripa, né? Tanto é o Chagual, a cidade de Rio também é o Chagual, chegaram na Liga, a Moncha, né? Mas eu acho que esse ano também está sendo muito bom, a gente tem conseguido os nossos objetivos também, acho que... Só que esse ano ainda não acabou, né? Então, eu espero que esse ano seja o melhor momento. Bom, eu tive um momento muito feliz em que o Carlos Barbosa foi ser campeão da Liga Nacional. Na verdade, aquela equipe ganhou todos os campeonatos que disputou em 2015. Ficou marcada na história, ficou grandiosamente marcado, porém, o meu momento mais marcante até aquele momento era com o Corde 2013, que nós pegamos um time que foi último e penúltimo nas ligas anteriores, e nós colocamos o time em duas finais nacionais. Não ganhamos o título, em nenhuma das duas. Porém, o orçamento era muito baixo e a gente fez aquilo ali crescer para o cenário nacional. E vou relatar para vocês aqui, porque eu vim falando para o Bill agora no cálculo e Bill, um dos momentos mais emocionantes de classificação desde que eu jogo Liga Nacional foi o ponto 4 branco, que foi uma coisa extraordinária. O time estava tão fechado, tão focado, que a hora que terminou o jogo, parecia que o time queria jogar mais 5, 10 minutos, porque eles estavam muito focados naquilo ali. Então, assim, ficou um gostinho de vitória, de título, ficou tudo bem maravilhoso para a gente naquele momento. Isso daí está marcado na minha memória, eu ainda estou bem, bem lúcido ainda na minha cabeça os momentos que eu vivia ali em Pato Branco com a minha equipe. Mais uma pergunta aqui do Tadeu. Wolverine. Como que você fez para pegar aquela bola sábado? O mundo quer saber. Ah, é instinto. Se eu falar para vocês assim que, ah, eu não sabia que eu ia pegar a bola? Não, não sabia. Nem todas as bolas que a gente vai, a gente tem certeza que vai pegar. Só que eu tinha que ir. De algum jeito eu tinha que ir. E naquele momento, até no vídeo eu falei assim, será que eu fiz isso mesmo? Porque eu dei um... A hora que a bola está passando, eu dei uma olhada para ver se tinha alguém atrás. E eu vi só o Vulto Branco. E nesse momento eu não pensei muito, eu me atirei. Me atirei querendo pegar a bola sem saber se eu ia pegar a bola. E por felicidade eu acabei fazendo uma defesa. Uma defesa que nos proporcionou muito mais coisas depois daquele... Faltava acho que dois minutos para acabar o jogo. Mais segurança, mais seguro. É, o time ficou assim, bom, acho que agora nós vamos conseguir fazer as coisas sem atropelar. Se essa bola não entrou, não entra mais em nada. Não, eu acredito que aquele momento ali foi um momento assim, foi um divisor de água. A equipe daí suportou de outra maneira. O goleiro Linho já não passou a ter mais pressão. Nós passamos ao quê? Nós vamos jogar o goleiro Linho para ganhar o jogo, para sair daqui com a vitória. E foi o que aconteceu. Acho que ali deu tranquilidade para a equipe toda. Mas se eu falar assim, Tadeu, né? Se eu falar para o Tadeu assim, Pô, Tadeu, eu fui na bola e você não queria pegar. Não, eu sou sincero. Eu me atirei querendo pegar a bola, mas eu não sabia se ia pegar ela. É a vontade de ganhar. É a vontade de ganhar. E aí do outro lado eu vim correndo e... Aproveitando, foi 100% de aproveitamento, duas bolas e dois gols. E aí, Vindu, que mágica que você fez ali sábado? Não, não tem mágica, né? Eu falei, esses jogos difíceis, a gente tem que acreditar que vai sobrar alguma bola. E a bola que sobrar tem que estar preparada para, no meu caso, fazer o gol, no caso do Jean não deixar a bola entrar. Eu vim pensando comigo o jogo inteiro também. Então, Márcio sobe um, quando sobrar, tem que estar preparado. E ainda bem que o Daniel também acreditou na bola, foi muito bem a marcação e sobrou uma. A outra, eu tinha combinado com o Renancio uma bola. Eu combino sempre com ele. Não foi do jeito que a gente combinou, mas saiu o gol. E é isso que importa. A gente tem que estar ali, o que eu digo, preparado para uma bola que seja esse jogo difícil. Mais uma questão aqui. Muito boa. Acho que é fruto também dessa campanha que eu tive que ir fazendo. E mérito de vocês. Dian, pensa em voltar à seleção, já que trabalhou um bom tempo com o Marquinho Xavier. Ele já jogou emendada à segunda. Guinho, pensa em uma oportunidade na seleção brasileira? Bom, quem não pensa em seleção? Eu acho que todo jogador pensa em seleção. Eu estive lá por quatro anos na seleção brasileira. Foi em momentos especiais da minha vida. Descutei o Mundial. Momentos que ficaram marcados na minha carreira. Hoje no momento, o Marquinho Xavier, que eu tenho ele como um amigo fora do quadro também, eu respeito todo o trabalho dele, porque ele sempre foi um cara muito coerente nas coisas que ele fala e ele faz. e eu tenho certeza que se ele achar que eu estou merecendo voltar à seleção, é o que ele vai fazer. Enquanto eu não estiver lá, é sinal que eu não tenho o merecimento ainda. Mas eu sei do meu potencial, eu sei o que eu posso fazer para voltar para lá, mas isso agora é a decisão dele. Tem tantos outros goleiros querendo a vaga, tem tantos outros goleiros trabalhando para estar lá também. E ele trabalhou com tantos outros goleiros. Então, assim, eu tenho que fazer por merecer. Eu acho que a nossa equipe está em um bom momento e a equipe está em um bom momento. Eu acho que todo mundo ganha por isso daí. Eu acho que o principal, um dos principais objetivos, né, para o mundo que vai dar a futsal, é chegar na seleção. Mas não é uma preocupação, não é uma coisa que eu penso nisso. Eu penso em trabalhar e a cada dia melhorar, a cada ano conquistar mais coisas. E eu acho que se eu ficar pensando nisso, ou vibrar nisso, senão essas coisas não acontecem. Eu tenho que trabalhar, tentar melhorar a cada dia e... Isso é consequente. Tem tantos outros goleiros, como o Jean falou, excelentes jogadores na minha posição. Então, não é uma coisa que eu penso. Eu trabalho para fazer o meu melhor e melhorar. O que vai acontecer, eu deixo... eu deixo para o futuro, para o mundo. Não pense nisso. 2017. O time está jogando o Campeonato Paranaense e a Liga. Como que está esse trabalho? Tem que dividir a energia entre o Campeonato Paranaense, um campeonato super disputado, de alto nível, e também a Liga Nacional, uma complexão de pontos. esse ano foi... Essa cena é meio complicada, porque o Campeonato Paranaense, acho que é um dos... Esse não é o mais disputado do Brasil, é o mais disputado. Então, é... São viagens, às vezes, longas, o que a gente tem que fazer, logo depois de jogos muito difíceis pela Liga. Então, a gente teve alguns tropeços, teve algumas dificuldades, por essa questão, de ter um jogo difícil no sábado, na segunda já foi um outro jogo mais difícil pelo Paranaense. Está sendo complicado, eu nunca tinha jogado com o Campeonato Paranaense. E acho que agora, nessa meta-final aí, dos play-offs, a gente tem que se concentrar também, não pensar só na Liga, mas no Paranaense também, para chegar ao nosso objetivo final. Eu penso que administrar duas competições nesse nível, o Paranaense não é fácil de jogar, é um campeonato muito nivelado. E jogar a Liga Nacional, todo mundo está vendo como que é jogar a Liga Nacional. É sempre muito complicado para a diretoria, para o treinador, conseguir associar as duas, os dois campeonatos nesse que o Vini está falando. Às vezes perde um jogador aqui, por lesão, perde outro ali por cartão, e nem sempre você tem um elenco tão grande. 2017 está sendo um ano muito árduo de trabalho, de campeonato, porque os dois campeonatos estão muito duros. só que a gente tem que pensar que nós estamos em uma situação muito boa, que é a situação de play-offs, que nos dá a possibilidade de disputar um título em ambas as competições. Então, a gente tem que esquecer um pouquinho de lado, deixar um pouquinho de lado, esquecer um pouquinho o cansaço, viagem e tudo mais, e nos voar para conseguir estar lá no final bem, e conseguir fazer o final para o final do campeonato. Maravilha! Vamos dar uma passadinha aqui nos recados, nos comentários da galera. Vamos lá, vamos lá. A galera está pedindo aqui para mandar um salve para o Alto do Pascoal. Quem será que é de lá? O Marinho. O Marinho. A galera do Marinho na audiência aqui, rapaz. O Marinho tem 10 mil pessoas, só no Marinho do Pernambuco. O Marinho. Santa Catarina está forte aqui também. Londrina. Pedrão. Guerreiro, sou fã de vocês. Conhece? Pedro Santos. Conhece. Quem é? O nosso amigo lá da Pós-Cataratas. Marquinhos. Marquinhos está te perguntando aí como que está a cabeça de vocês para o jogo do Fosso contra o Marreco. Campeonato Paranaense. Jogo importante. Ah, nós não vencemos eles, né? Nós conseguimos um empate. Isso daí torna o jogo bem mais complicado. Nós sabemos do potencial da nossa equipe. nós estamos nos preparando para toda a dificuldade que vai ter. E toda a dificuldade que vai ter a gente sabe que tem que passar pelo primeiro jogo aqui em casa. Então, nós temos que trabalhar para fazer um jogo muito bom aqui dentro de casa para ir para ver o trão depois sabendo o que vai fazer lá. Eu acho que a equipe não tem só uma equipe boa, eles têm um elenco muito bom e a gente teve várias dificuldades com eles nesse ano, mas respeitando muito a gente vai fazer de tudo para passar. Conseguir ganhar desde esse ano, que está difícil, mas a gente vai fazer de tudo para passar. Bacana. Tem um recado aqui de dois gaúchos aqui. Venâncio Baldasso e Rodrigo Canabalo Montenegro. Galera, pergunte aí para eles, por que estão chamando o vinho de Paulo Guerreiro? Que história é essa? Não, foi o Venâncio e o Canabalo, né, querido? Quem é isso? São nossos colegas, né? Que história é essa de Paulo Guerreiro? É brincadeira, vejo, né? A gente gosta de fazer essas brincadeiras, concentração, os treinos, né? Mas é só brincadeira. Deve estar em casa agora, tomando o chimarrão deles e rindo na nossa casa. É só brincadeira. E eles tomam chimarrão e vocês também tomam chimarrão na concentração, assim, aquele dia que está bem light e é de bater uma bolinha? Na viagem direta, a gente toma, a gente leva para o ônibus e aí, pô, os caras fazem são gaúchos, né? E eles fazem chimarrão, pô, especial. Para ficar na resenha ali, é bom demais, assim. E aí, onde tem chimarrão, o Tvz, sempre faz uma roda, né? Não adianta, sempre chega um ou outro que nunca tomou, que vai tomar a primeira vez, ficava gostando. e eles estão aí, e eles estão aí, e eles estão aí, e eles estão aí. É, assim, o Chimarrão tem bate-papo ali, e é sempre essa brincadeira aí, suja ainda aí. Mais uma, mais uma pergunta aí da galera. Qual que é o principal desafio de vocês hoje? Bom, é, vou falar, vou falar em nome da equipe, né? E é a minha vontade. É, eu sonho em fazer uma final de liga dentro do pós-cavalcante. Por que que eu sonho isso? Ah, seria inacreditável o que essa cidade iria passar? Seria inacreditável o que todas as dificuldades que a gente começou lá no início do ano, é, iria ser um, um presente, nós iríamos ser premiados. No momento, o nosso maior desafio é estar entre os quatro países. Entre os dois, a gente já está. Mas, em, é, nosso desafio no momento, é estar entre os quatro agora. Mas, o meu sonho particular é fazer um final de liga dentro do pós-cavalcante. Eu penso sempre um passo de cada vez, né? Eu penso, agora eu estou, nesse ponto total, nas quatro de final da liga, nas quatro de paranaense. Então, eu vou pensando sempre um passo de cada vez, um jogo de cada vez, sem pensar muito lá na frente para não me atrapalhar, né? Então, eu acho que o nosso desafio maior agora é as quatro, tanto do paranaense quanto do da liga, a gente passar. Enquanto a gente não passar disso daí, eu não penso muito lá na frente. vamos quase chegando ao final da nossa conversa, nosso bate-papo, passa rápido o tempo, são muitas perguntas, muita gente. Um espaço agora para vocês agradecerem o time, os torcedores nossos que estão conectados, o nosso elenco também está conectado, está todo mundo aqui enviando um recadinho, uma piadinha. é muita gente, dá para ficar algumas horas e aproveitar o espaço. E você vai chamar também aqui o Fabinho. Está bom aí, Fabinho. Vem aqui. O Fabinho, o Fabinho iluminado que esteve sábado com a gente lá no Pato Branco. Pode chegar aqui, Fabinho. Dá uma olhada lá para dar um salto para a galera ali. Fabinho, iluminado, esteve lá para a gente na geral, na arquibancada, torcendo aí para o Fosca Tarapas. Há 20 anos ele fazia dois gols ali, dava o título à cidade de Fosso do Sul, muito bravo para o Anaís. É, realmente uma emoção nova lá na arquibancada, porque realmente a gente sofre mais com isso lá na arquibancada. Jogando, é muito mais fácil, apesar de todo aquele clima ali embaixo, jogar é mais fácil do que torcer lá em cima. mas eu senti muito honrado de ver esses jogadores honrando a camisa do Fosso do Sul, a cidade do Fosso do Sul e a camisa do Fosso Cataratas. E é no seu primeiro ano da Liga, já entre os oito do Brasil. Muito bom. Parabéns. Vou pegar um branco aqui e me corrija se estiver errado. Em 97, se eu não me engano, acho que o único time, o primeiro time campeão fora de casa foi o Fosso Gostou dentro do Pato Branco. Eu era guri nisso daí, eu lembro que transmitia ainda, não lembro o canal que era, mas era uma TV paranaense que também transmitia. E nessa época aí se falavam muito nisso, que era o único time que tinha tirado o título fora de casa foi o Fosso Gostou. E a semana postada foi o Fosso lá dentro. E, pô, eu falei, cara, olha só, como que algo vai dando volta, né? Isso, na verdade, foi uma emoção muito grande aquele ano, né? Já que eles tinham feito a melhor campanha, jogavam em casa, né? Já tinham até, já, peraí, 3 mil litros de chope, já gelando, né? Não acreditavam que eu perdia aquele jogo, mas, graças a Deus, deu tudo certo, a gente saímos ali de campeão paranaense, né? Isso aí, muito bem. Parabéns, hein? Parabéns. Vamos embora. Lini, Wolverini, estamos em minutos finais. Galera, vencer aí o carinho aí da galera, espaço para vocês de luta aí para nós fechar e convidar aí a galera para acompanhar o Fosso dessa próxima fase tão importante para a cidade, para o time, para a Liga Nacional. Quero agradecer todo o que acompanhou aí a entrevista para agradecer a diretoria, o que acreditou, a gente, o que o mestre do ano, os nossos companheiros, os nossos atletas, todo o que a cada dia dão uma demonstração que todos chamam a Liga. E a torcida, acho que nem precisa convidar, de qualquer jeito, mas agradecer também a torcida que sempre vem nos apoiando, lotando, o ginásio e nas quartas agora não vai ser diferente. Fazer de tudo possível e impossível para passar. Bom, eu, primeiro eu tenho que agradecer a minha vinda para cá, acreditar em mim no começo do ano, a diretoria que ele editou, e eu só tenho que agradecer primeiramente a eles. Quero agradecer todo mundo aí que participou hoje, muito obrigado mesmo por termos acompanhado aí. Fico muito feliz de saber que nós temos um carinho muito grande pelo torcedor e pelo pessoal que acompanha a Liga Nacional. E a torcida aqui, eu só tenho que falar para vocês, são muito obrigado por tudo que vocês fizeram por nós até agora. E eu acredito que daqui para frente vão fazer muito mais. Então, eu espero que o ginásio possa, seja lotado daqui para o final do ano, todos os jogos, porque eles têm que saber que eles são uma força a mais. Então, a expectativa é muito grande que eles estejam lotando sempre o ginásio e aqui vai o meu agradecimento por eles que todos os jogos estão acompanhando. Eu sei. Fechou?